A declaração de imposto de renda deste ano permite ao contribuinte deduzir, no momento em que estiver preenchendo o formulário, até 3% do valor do imposto para os fundos da criança e do adolescente. Ao selecionar a opção Doações diretamente na declaração, ECA, o declarante poderá indicar o valor que deseja doar para que o sistema gere um boleto de pagamento. A declaração do imposto de renda da pessoa física vai até 30 de abril.